Bom dia a todos, gente, o negócio agora ficou, realmente viu, tá, as baixinhas agradece, mas hoje superou, com a SSF sempre com novidade para nos ajudar aqui, e ficou bom a visão. Então, o nosso tema de hoje, o dever, pelo visto, nós estamos cumprindo, né, pois o que se diz a respeito a nossa evolução, o que nos interessa muito, já parte desse entendimento que devemos. Mas, antes de levarmos as nossas considerações, a respeito desse tema que foi nos inspirado pelo... O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e o livro Depois da Morte, que se tornou um clássico do Léon Denis, que ele vai retratar que, além da vida material, a vida prossegue no mundo espiritual e constitui, mais ainda, um aprofundamento do dever de continuar o aperfeiçoamento. E aí, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, que é um tratado que consolida o nosso entendimento acerca daquilo que me torna como dever e não como obrigação, pelo processo do reconhecimento de si mesmo que se faz dentro dessa urgência de progredir, e de ser feliz, nós temos uma meta a ser cumprida, obviamente. E essa meta vai se tornando fácil os nossos caminhos, à medida que nós trabalhamos nesse conjunto, que é as prescrições da lei moral, a lei da vida. Os preceitos nobres, os caminhos que o Cristo nos deixou para ser percorrido. E, para muitos, esse caminho se torna uma obrigação. E, quando se passa a percorrer o caminho da vida, da felicidade, pela metodologia, pelos métodos da obrigação, e, muitas vezes, são imposições de sacrifício que o ser se submete, porque ele diz, se eu não for, a vida vai me arrastar, vai me levar. E, muitas vezes, com esse pensamento, se torna doloroso esse caminho, porque a criatura se coloca como uma obrigação. Então, ele vai na marra, ele vai contrariado, ele vai triste, ele vai reclamando. E não percebe-se que, ao fazer esse caminho pela imposição que se submete, que se torna sacrifício, ele se torna infeliz. Por isso que o dever nos convida a trilhar um caminho suave com o Cristo, entendendo para onde eu estou indo, que, apesar do sacrifício que faço para caminhar, é um dever que se constitui de cunho moral para nós mesmos, porque se trata da nossa felicidade. Entendendo o que eu preciso e que eu devo fazer esse caminho, dentro dessas leis que me abastecem, que me dão sustentação, que reforçam o meu mundo íntimo e me traz a convicção daquilo que é melhor para mim, e não daquilo que eu gostaria, do que eu quero. Porque, muitas vezes, é o capricho que nós estamos trabalhando e querendo viver e nutrir somente de caprichos. Achando que uma vida, um caminho, somente tem flores. Esquecemos que nós temos também os espinhos, as pedras, que fazem parte e compõem esse caminho. Agora, o nosso entendimento, a nossa vivência, é que vai refletir no que nós estamos querendo. Então, a nossa evolução é o nosso dever moral de trabalho para conosco. Em contrapartida, isso se torna tão abrangente que reflete no nosso próximo. Aí é que vai os preceitos da ética, da moral, do evangelho do Cristo, no capítulo C de Perfeito, que diz, faça aquilo a si mesmo que gostaria que fosse feito para com o outro. Não pode ser feito na obrigação, mas sim no dever que deve ser cumprido. Não como eu acho, mas como deve e como manda a lei. Aí a gente reflete e busca atender a lei. Porque o reflexo daquilo que eu estou vivendo dentro das leis, ela vai refletir na comunidade. Vai refletir lá fora. E nós vamos ver o cidadão que está a caminho da perfeição, que é o único determinismo da criatura humana, ele irá refletir numa sociedade contribuindo para a saúde da mesma. Olha a importância daquilo que nós estamos aprendendo. E se não vamos interagindo e colocando e abastecendo-nos e colocando em prática, não surtirá o efeito daquilo que nós estamos imbuídos já dentro do processo do crescimento, de crescer e ser feliz e evoluir. E aí é o questionamento de hoje. O que é o dever? Como é que nós compreendemos esse capítulo? E os espíritos vão trazer as instruções do esclarecimento maior, o que eles dizem e que devem servir de referência para nós. Leão Deni trouxe essa definição embasada, obviamente, na codificação, que diz que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes com o universo inteiro. Aí paramos e pensamos, é uma regra, é um código para ser estabelecido, para ser cumprido. É lei. O dever é uma lei. Se ela tem as suas bases na lei maior, a lei de Deus, a lei natural, a lei da vida maior, que deve reger as nossas vidas, traz em nós embutido o que nós devemos exercer dentro da fidelidade. E não somente daquilo que eu já sei que constitui dever, eu sei que está na minha mente, na minha memória, seletiva, intelectiva lá, eu sei que é dever. Mas, ao mesmo tempo que eu sei, tenho consciência, eu não aplico essa lei. Eu penso, mas eu não vivo dentro da minha normalidade, da minha rotina e faço diferente. Eu invalido aquilo que eu sei. Não desce, não abastece o ser imortal que sou. Porque, muitas vezes, nós queremos, chegamos na frente de constituir efetivamente o dever, ou seja, dar o nosso depoimento, dar o nosso testemunho, e nós recuamos diante das conjunturas da sociedade, diante do próximo, ou porque, efetivamente, os Espíritos nos dizem que nós não compreendemos a lei. Nós sabemos que ela existe, mas não a compreendemos dentro de uma vivência do sentimento daquilo que ela representa, que é vital para a minha sobrevivência. quando nós percebemos que temos a necessidade que parte de um cunho particular, nós vamos ver isso também, porque está aí o livre-arbítrio, a criatura sabe que deve. E deve o quê? Para quem e como ela exerce isso, é de capital influência para a sua vivência e o seu melhoramento. E se nós não colocarmos em prática, como é que fica? Então, o dever nos inspira, sim, a grandes sacrifícios. Quantas vezes nós chegamos a esse ponto de nos sacrificarmos de várias formas, mas nós sabemos, sim, que é verdade, que é o certo, que é o correto, e o dever nos coloca dentro dessa escola. Não o sacrifício que vai mutilar a matéria, que vai trazer a dor da matéria, mas traz a conscientização que, ferindo a matéria, o Espírito experimenta as verdades eternas que precisam se curar efetivamente. Aí é que eu penso a importância de aproveitarmos o ensinamento de Jesus, porque ele sofreu na carne todas as macerações, toda a dor foi exposta e vista. E quantas vezes nós experimentamos na carne essa dor. Mas o Espírito que sabe que deve se curar dentro do mundo íntimo, dentro do Espírito, são consequências morais, são dores morais, não tem como, como Chico Xavier nos fala, que é somente abanar a ferida para que as moscas se espantem e saiam e não voltam. Doce ilusão. Pois iremos sempre olhar, quando nós curarmos uma doença superficialmente, vamos ver que ela permanece o seu germe intacto lá no perispírito. Então, a cura do dever, ela traz de dentro para fora, porque uma obrigação passa a ser um dever íntimo, particular, singular, de cada um de nós. não podemos fazer aquilo que deve, que é do outro, por ele. Vamos ajudar nesse dever, para que ele aprenda pelas vias da lei que vai constituir dentro dessas relações e solidificar para todo o sempre. Aquele que ensina pelo exemplo, edifica muito mais e aprende muito mais, porque aprende dentro das vias da lei maior que rege as nossas vidas. e aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo esse entendimento maior e vai nos dizer que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e de dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Aonde quer que eu pense, exercer e fazer qualquer ação, o dever que constitui a responsabilidade de se fazer e fazer bem e fazer o melhor e fazer o belo. Quando nós queremos exercer o dever daquilo que é correto, camuflando as leis, principalmente as leis superiores, a lei de Deus, burlando essa lei, ou melhor, abre o aspa, dando o nosso jeitinho brasileiro, a gente vai se dar mal, porque esse dever irá se acumular dentro das responsabilidades e gerando consequência para voltar novamente e novamente agora, muitas vezes acontece na própria reencarnação ou em outras seguintes, para realizar aquilo que me compete como correto e certo, porque a alma só irá se elevar à medida que se corrige das deficiências morais e espirituais, que é o nosso atraso. E aí a gente vai vendo como esse código de ética, de responsabilidade, e que está interna na nossa consciência, a nossa consciência vai nos convidar a essa reflexão diariamente, porque não tem como mais saber que essa lei existe e vivido de forma contrária, por exemplo, sabendo somente que ela existe e não aplico, eu faltoso com essa responsabilidade, eu vou acarretando compromissos para outras existências. e aí é o que a gente vê. Será que o dever é idêntico para cada criatura? É para todos a mesma coisa? Como é que eu compreendo e exerço essa máxima? E a gente vai ver que pelo nível evolutivo das criaturas, quantas mentes brilhosas, quantas mentes sábias, cientistas, políticos, historiadores, são muitos religiosos que têm um potencial muito grande dentro desse aspecto. E como é exercida para cada um, há um diferencial, e nós vamos ver como o Evangelho trata disso. O dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais nos nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Olha só esse aspecto de entendimento. Não é para todos. Porque muitos sabem, mas não fazem. Então, segundo o nosso saber, quanto mais responsabilidade eu tenho adquirido pelo conhecimento, mais compromisso e possibilidade de exercer o poder. Não o poder temporal, daquele dever que impõe a criatura como posse. tem muita gente que acha que pode tudo, que é tudo. E nós vamos ver que o dever que impõe essa responsabilidade está no grau da sabedoria e dessa elevação moral. Então, o que rege esse poder é a elevação moral. Nós temos esse cabedal de conhecimento evolutivo dentro desse mundo ainda de transição, a nossa condição evolutiva. Então, ele vai dizer aqui que isso aí não é idêntico para todos. Os espíritos superiores que já adquiriram um grau elevado de pureza passaram pela fileira das responsabilidades daquilo que deve ser. E não como eu quero e acho que posso e faço. Criaturas que assim pensam precisam rever a vivência, a forma como estão vivendo dentro das bases, principalmente do evangelho do Cristo. que não é mais aquilo que eu quero, o que eu posso, mas assim como deve ser, como manda a lei. E o que é a lei para mim? Difere do entendimento também, pois criaturas, nós estamos em níveis diferentes e evolutivos, precisamos apreciar, entender e viver diariamente dentro dessas bases. porque quando nós não queremos nos submeter a um trabalho de reforma íntima, por exemplo, que é uma avaliação íntima que deve ser por nós revista dentro do trabalho, da disciplina e do trabalho no bem, fazendo o que nos compete para melhorar e não somente esperar que os espíritos, amigos, nossos anjos guardiões, venham nos trazer toda essa grandeza, essa majestade, essa pureza que eles já adquiriram, doce ilusão. Não basta só pedir que constitui um dever de uma apreciação dentro do cunho da humildade que nós devemos pedir aos espíritos que nos ajude, mas ele não vai nos isentar nunca que é o dever de fazer aquilo que a nós nos compete, que é o trabalho. O Cristo foi claro, faça a tua parte e eu irei te ajudar. Então, qual é a minha parte nesse dever do compromisso das mudanças, por exemplo? De fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo é um código de ética e de moralidade estabelecido pelo Cristo. E aí eu só faço o que é dever para comigo. Assim ainda é pouco. Precisamos expandir, trazer toda a sua beleza. E aí está a nossa possibilidade. quanto eu mais faço e ajo dentro do dever porque é de compromisso e de cunho moral, mas eu engrandeço a mim mesma e de contrapartida ao próximo, não fazendo obrigação simplesmente o dever, porque o dever fica com aquele que está realizando. E nós temos que buscar esse trabalho, que ele é intransferível. Não tem como pedir tão somente deixar em cargos dos amigos encarnados e desencarnados a Deus essa tarefa de elevação moral. É compartilhada também, mas ela é íntima e particular, individual de cada um, porque metas e caminhos quem define somos nós, cada um é que define uma meta para si a ser cumprida. Então, o Leão Deni vai nos dizer também, ele nos traz essa calma interior, o dever. Muitos podem chamar de consciência tranquila, já ouviu isso? Ah, hoje eu vou dormir com minha consciência tranquila, vou botar a cabeça no travesseiro, vou dormir tranquilamente. E quantos que não precisam falar, mas não dormem, já diz tudo. Não tem a consciência tranquila. Então, o dever cumprido é essa meta de que fez o melhor naquele instante que podia, dentro das condições que possuía, mas fez, seguindo, arrisca o preceito desse dever, dessa responsabilidade. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito, tranquilidade de alma. Como é bom chegar ao final do dia, como Santo Agostinho nos recomenda, dentro das avaliações, saber que conseguir cumprir essa meta e me torno tranquilo e sereno, harmonioso, porque fiz o meu melhor enquanto podia e sabia, estabelece aí a mais preciosa de todos os bens da Terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reverses. Se tudo quanto eu sabia e podia e foi exercido dentro das bases da lei maior, a lei de Deus, a lei natural, a lei da vida, a lei do amor, tranquilo, está tudo certo, está tudo tranquilo. tem algo mais a ser feito que posso reajustar ou complementar para que essa serenidade se elasteça em equilíbrio, em harmonia, em felicidade, perene, devo fazer. Mas, se por hora cumprir aquilo a qual me comprometi e o qual estou imbuído dessa vivência, a mente se torna serena e tranquila. por hora está tudo tranquilo, durmo, como muitos colocam aí, o sono dos justos. E o dia amanhece feliz e alegre. Aparece um sonho em alguns momentos e nós temos a impressão, e para muitos nós vamos ver que está dentro de um sonho espiritual, porque a mente reta no caminho do bem que oferece flores todos os dias, apesar dos espinhos, constituem um prolongamento do dia até a noite e amanhecemos risonhos, felizes, com ideias maravilhosas, com pensamentos iluminados, dando prosseguimento e continuidade o dia interior, porque o dever é o alongamento de uma sequência sem fim e é interrompido quando nós estamos distraídos com as mentes fadigadas, pensamentos negativos ou melhor, não estamos vivendo a vida corretamente. São interrupções de ideias e pensamentos fragmentados do vai e vem, das turbulências que nos tiram desse caminho da retidão. E o dia parece que não quer acabar, o dia se torna infeliz e a noite é a prolongação, sonhos perturbados e amanhecemos como o quê? Muitas vezes, né, péssimos. Então, para voltar ao ponto necessário do equilíbrio, precisamos rever o que faltou ser cumprido. O que faltou, como não fiz direito, o que devo refazer esse caminho? Fazendo agora o caminho que nos traz e nos conduz à retidão do conhecimento que já sabemos e da prática que talvez ficou inacabada. Mas o livro dos Espíritos, essa questão 621, estou conhecida de todos nós e que sempre estamos convidando a essa reflexão e a mim mesma sempre me avalio o que tenho feito, como tenho feito, aonde eu preciso me melhorar. E Kardec, dentro dessa preocupação, junto à espiritualidade que vai trazendo outros questionamentos sobre isso, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, está ali. Somente isso? Somente está aí? E aí, nos subsequentes capítulos, nós vamos ver que a lei de estar na consciência, que é o fator número 1 daquilo que eu preciso me conscientizar do que eu já sei, daquilo que eu já sei que constitui dever e não obrigação. Obrigação, muitas vezes, é confundido com esse dever. Pessoas dizem assim, eu estou cumprindo com a minha obrigação. Mas como? De que forma? Eu já fiz tudo. E, às vezes, vai para o trabalho cumprindo uma obrigação e não dever, porque trabalho é dever, não é obrigação. Nós invertemos os conceitos e as definições por convicções nossas ou obrigações que nós colocamos a nós mesmos e vamos ver que nós estamos vivendo uma vida como obrigação, pelo contrário. trabalho é dever de cada um, porque é progresso. Tudo o quanto vai refletir na vivência que nós estamos experimentando aqui deve ser constituído por nós como um dever, não como obrigação. Obrigação traz um fardo, traz um peso e a vida deve ser leve, deve ser saborosa. Devemos experimentar situações que trazem lições difíceis, mas elas são possíveis serem ultrapassadas, as dores podem ser amenizadas se nós aplicarmos dentro dessa consciência daquilo que eu já sei e que se a dor me visitou hoje é porque tem um significado especial na minha vida. Se veio para mim é porque Deus sabe que o meu dever junto às leis não é continuar sofrendo, é amenizar essa dor. Eu faço aquilo que me compete naquele momento. eu vou auxiliar a mim mesma amenizando a dor e não me colocando dentro de uma posição de vítima que não adianta nada. Devemos sempre sorrir para a vida em todos os seus aspectos embora em alguns momentos é difícil quando estamos chorando dizer que queremos sorrir. Há momentos que eu devo ser choro, devo ser alegria e momentos que eu tenho que ser aquilo que a vida me coloca para ser que eu possa ser água, rio, mundo, universo por onde todos devem caminhar e eu também. Eu não vou me tornar somente pedra porque eu tenho consciência que eu estou aqui agora e daqui não saio que ninguém me tira. Já ouviu essa frase? Cristaliza-se em um posicionamento. Ficamos inflexíveis diante da vida, diante da consciência de nós mesmos do que somos seres imortais, criaturas divinas. E com esse pensamento tão forte, duro, endurecido, nós fechamos para a vida. Fechamos todas as possibilidades do rio correr em abundância porque a abundância é vida. Devemos percorrer tudo isso com alegria e com leveza. Fazer-se e tornar-se mais leve diante da dificuldade para que as inspirações da nossa consciência possam brotar diante daquilo que eu devo me tornar e não aquilo que eu somente quero ser. então o dever torna-se então uma obrigação de todos os momentos a condição imprescindível da existência um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligado para a vida e para a morte. Como falei há pouco esse é para todos sempre. O dever segue com a criatura porque diz respeito a parte moral espiritual do ser que prossegue além da carne que irá dar continuidade a sua vida no mundo espiritual então o dever para ser estabelecido como tratado de conduta de ética de moralidade de vivência e bem viver aqui na terra somente aqui aqui eu vou fazer tudo quanto deve ser da forma correta e no mundo espiritual também se a vida continua o aprendizado do dever como diz ele é infinito os espíritos superiores que já alcançaram esse patamar de elevação dentro da pureza eles estão dando continuidade a esse dever porque ele é infinito ele representa a vida maior a consciência maior de tudo quanto nós estamos pensando até agora achando ou pensando vamos modificar porque não é de achar não é de encontrar é o que deve ser é como manda que tem que ser ser o que que deve a lei é o que está faltando a todos nós então o que deve oferecer o dever oferece múltiplas formas e quais são quais serão essas formas que são muitas eu trouxe algumas só ao dever para conosco né que consiste em nos respeitarmos né e os governarmos com sabedoria e não querermos que não realizemos somente para nós mas para o outro que sejamos útil ao próximo é isso que o Cristo diz para todos nós não basta só ter um dever de trabalho de disciplina cuidar só de mim o dever nos convida a expandir que a partir desse pequeno entendimento que eu faço dentro desse trabalho comigo mesma que eu possa fazer ao próximo o dever não para somente na criatura humana é pouco porque não traz e não gera o crescimento que deve gerar prestar serviço à coletividade ao próximo é uma responsabilidade mas gerando compromissos possíveis e o próximo é o nosso instrumento de trabalho de crescimento e ao dever profissional que exige o cumprimento da nossa consciência dos nossos deveres dos nossos encargos diários imagina que penso que preciso trabalhar só penso que tenho que trabalhar mas nada o trabalho não aparece a pessoa quer emprego a pessoa não quer o trabalho então precisamos rever esse posicionamento o nosso dever profissional a nossa profissão que deve ser estabelecida por nós dentro das nossas escolhas e ao ser exercida com esse dever de responsabilidade de respeito de cordialidade de sinceridade dentro das bases da verdade quando nós pensamos que estamos exercendo por obrigação poxa tem que ir para esse trabalho de novo ah não dá não aguento nossa estou morta estou cansada não quero trabalhar e muitos dizem assim se pudesse hoje não queria um dia de trabalho eu sei que às vezes a reclamação está falando para o corpo que está cansado mas a mente porque o espírito cansado o espírito trabalha como o pai coloca o pai trabalha até agora e nós trabalhamos oito horas temos horários de descanso de refazimento e aí a gente fala eu estou cansado não aguento mais esse trabalho eu entendo que está referendo muitas vezes referindo ao corpo o cansaço físico e as reclamações que se seguem se tornam um arrastamento fazendo uma fadiga ao trabalho precisamos rever e ver se estou cansada preciso de mais repouso não é reclamação que irá ajudar para o descanso só irá aumentar a fadiga vamos buscar a sabedoria daquilo que eu devo fazer naquele momento que me encontro fadigado com alguém desgastado com alguma pessoa é dentro das nossas relações conjugais é dentro da nossa relação de amizade de trabalho na sociedade com os políticos vamos rever a nossa postura vamos buscar a calma a serenidade de que falei neste instante que o dever nos coloca para agir dentro dos compromissos da responsabilidade e solucionar as dificuldades que posso por hora se estou cansado busco repouso e muitas vezes não é o cansaço físico tão somente é o cansaço psicológico mental vamos buscar oração vamos buscar Deus para que ele nos inspire a trazer a serenidade que irá acalmar e descansar o espírito isso que precisamos realizar e há o dever social com a nossa sociedade que nos convida a amar os homens a trabalhar por ele e servir a eles fielmente também aí a pessoa fala assim poxa já tem uma minha família é grande não dá para prover não dá para ajudar mais será que não dá? será que temos será que não temos já essa condição de oferecer algo mais à sociedade ao universo aos nossos irmãos desprovidos de toda sorte até material o que nós podemos oferecer? que temos já essa condição temos que avaliar porque é o dever que não é que ele impõe é que ele nos ajuda a reajustar para ver o que é o equilíbrio dentro das nações dentro das criaturas dentro da sociedade a nossa humildade a nossa humildade que vamos trabalhando a cada dia ela que vai nos equiparar nos trazer essa condição de saber o que eu possuo que eu posso dar em favor daqueles que precisam ou que não tem eu posso dar o amor eu posso levar o sentimento eu posso levar o alimento espiritual eu sou espírito a nossa mente a nossa capacidade de interagir dentro dos mundos e levar esse alimento nós podemos fazer não vamos esperar tão somente que estejamos já dentro somente da fartura e daqueles excessos porque pode ser muito tarde podemos levar o nosso pensamento e nosso sentimento as nossas orações o nosso amor ele chega sim com certeza e o nosso compromisso de devolver a sociedade o tudo quanto temos recebido então constitui um dever nosso dentro da sociedade amar a sociedade amar as nações porque são os nossos irmãos e ao dever para com Deus e qual é esse dever? amar a Deus sobre todas as coisas acima de tudo de todos de estabelecer e viver as suas leis aqui na terra é isso que ele nos espera então resumindo tudo se eu ainda tenho antes de tudo isso de todos de todos os nossos deveres com a família com os filhos com os pais com o nosso trabalho com o nosso próximo com a casa espírita com os nossos mentores espirituais mas o dever de trabalhar e viver na retidão dentro da bondade imagina o dever para com Deus se eu no meio do caminho de todos esses deveres já me encontro como uma criatura uma vez me disse já estou tão cansada que quando eu chego em casa para oração do agradecimento eu já não tenho mais condição nem de lembrar de quem me criou percebemos que estava em um momento difícil de uma tormenta muito difícil da vida ao ponto de se colocasse dessa maneira então tudo quanto eu estou exercendo ao próximo eu estou fazendo ao criador então a gente vê que está fazendo pouco porque Deus merece tudo não mais o tudo porque ele é tudo nas nossas vidas quando estivermos exercendo o dever como o evangelho coloca ao próximo pense que estamos fazendo a Jesus a Deus aí a gente aumenta um pouco mais e aí constitui esse dever está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber que a posse dos segredos de além túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e para o de seus irmãos é o que falávamos agora colocar toda a nossa energia de amor de paz de carinho de benevolência em tudo que fizermos porque o melhoramento vai ficando que é uma ferramenta para melhorar o próprio ser aí a gente capricha mais e pede mais trabalho chega aqui no centro já está cuidando do centro dando passe trabalhando na reunião mediúnica dando estudo e a gente fala a gente ainda quer mais um pouco porque ainda tem espaço porque o bem é infinito e aí a gente vai trabalhando é aqui é na casa é na profissão é na sociedade levando um pensamento alguém que a gente nem conhece mas a gente sabe que em algum lugar desse infinito universo existe um ser que pode estar precisando do meu amor e como tem então eu posso doar pensando e agindo assim aqueles que necessitam e a fazer essa conexão ou seja eu cumpri aquilo a qual me propus dentro da sociedade dentro da família e assim por diante vai se constituindo uma bandeira de trabalho e o serviço aparece quando o trabalhador realmente está pronto para exercer as suas responsabilidades com a sociedade com a família e consigo mesmo então a prática vai nos levar à perfeição obviamente a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento por isso o Cristo disse sede perfeito o verbo impõe dentro desse imperativo que estamos a caminho da perfeição e para apressá-lo convém que estudemos primeiro eu vi que temos várias classes aqui né que estão abertas que é o convite do Cristo para que nós possamos ingressar primeiro pelo conhecimento se redescobrir e ver para tornar os nossos dias mais úteis né para podermos continuar o nosso progresso de crescimento então para apressá-los convém que estudemos primeiramente precisamos saber como funciona a máquina né a nós mesmo com atenção e submetamos os nossos atos a um exame escrupulosos porque ninguém pode remediar o mal se antes conhecer o que se precisa obviamente como é que eu vou utilizar de uma máquina manejar qualquer situação se eu não conheço o seu funcionamento eu preciso conhecer o desconhecido pode nos trazer e nos impactar num momento e ou então deixar paralisados tem criaturas que colocam assim ó eu não sei não é para a minha geração isso aqui vai ficar para outra encarnação não sei e não querem não se interessam por redescobrir porque as facilidades que se colocam nesse mundo de desenvolvimento aquilo que é saudável devemos compartilhar né e muitas vezes é pela inércia é pela preguiça mesmo porque ao tomar conhecimento daquilo que precisa a responsabilidade que é o dever eu vou ter que fazer eu vou ter que agir aí a criatura não quer é o fazer até o saber até ali chega mas na hora de executar né não posso então nós temos que dar atenção a esse conhecimento a estudar a si mesmo e fazermos a nossa avaliação o nosso dever de casa né fiz hoje a obra útil alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo assisti consolei desgraçados esclareci meus irmãos trabalhei por torná-los melhores tenho cumprido o meu dever avaliação que santo agostinho fazia será que o meu dia hoje foi útil ou foi mais fofoca ou foi mais né bagunça será que hoje eu fui útil a alguém adquiri alguma vantagem naquilo que eu exerci dentro do cumprimento do meu dever aquilo que me foi colocado por mim mesmo estabelecido que era da minha responsabilidade de amar o meu próximo meus filhos marido e assim por diante eu estou exercendo esse capítulo eu dei conta de realizar né consolei quem estava infeliz hoje eu simplesmente soube que está infeliz porque pessoas que só tomam conhecimento do mal e diz assim olha não tenho nada com isso faz vista grossa mas qual é a minha responsabilidade diante daquele infeliz todos nós temos uma responsabilidade um com o outro e qual foi a minha postura diante eu consolei eu levei ajudei fiz algo que contribuiu para o melhoramento do próximo aí é que a gente precisa reavaliar essa responsabilidade esclareci algum irmão né então eu tenho cumprido meu dever e chegar ao final do dia fazendo essa avaliação e poder dormir o sono dos justos aí o evangelho diz para nós no capítulo né 27 sede perfeitos o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio o arguilhão da consciência está na responsabilidade faço ou não faço ninguém irá apontar pelo menos não devemos olha só não devemos até podemos mas não devemos que são conceitos diferentes mas será que está o livre-arbítrio colocado faço ou não faço é ele que vai avaliar ou seja vai buscar a consciência para lhe aconselhar se a consciência está dentro do trabalho propício ao trabalho do bem em favor do próximo ele vai realizar porque é um lado das suas tendências das nossas tendências irá pesar para que possamos cumprir o nosso dever aquilo que é certo não devo fazer algo mais por ele devo dar uma chance devo acreditar porque são as bases da verdade e as bases da verdade que está na nossa consciência irá sendo despertada à medida que eu utilizo e coloco dentro dos parâmetros da verdade não a verdade que é conveniente mas a verdade dentro da lei como manda a lei o dever como é que eu vou precisá-lo onde começa ele onde se detém e a resposta dada pelo evangelho segundo o espiritismo o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo olha só tudo quanto reflete em nós tudo quanto enquanto eu estiver fazendo começando a fazer e percebo que eu não gostaria que fosse feito eu tenho que parar eu tenho que rever essas bases porque eu estou no caminho errado se irá de encontro aquilo que eu não quero que fale mal de mim eu não devo falar do próximo pensar e agir e fazer esse é o ponto e termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a nós mesmos isso aí é um código de responsabilidade para gerar crescimento tanto em nós como no universo temos que estar colocando sempre isso aqui em mente e agindo o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade a obrigação moral não cessa jamais olha só essa obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus ela deve refletir sempre as virtudes do eterno que não aceita um esboço imperfeito porque nós fomos criados para a perfeição e acreditar contrário de que nasce assim morre assim fica assim para a vida toda é conceito falso não devemos persistir nesses conceitos acreditando que nascemos simples e ignorantes sim mas há caminho da perfeição para sermos perfeitos porque é a beleza da sua obra para que resplandeça diante dele é a obra do pai nós somos as criaturas somos obra de Deus e Deus é perfeito nos criou para a perfeição então é esse o nosso dever progredir sempre e aqui companheiros com esse último capítulo que estamos no nosso horário fica as nossas considerações e reflexões acerca daquilo que já podemos que já devemos realizar e acredito sim que já temos não só conceitos embutidos na nossa consciência através de tudo quanto estamos lendo estudando aprendendo mas já temos demonstrado temos visto dentro da sociedade quanta beleza está sendo colocada e vivenciada por tantos nossos irmãos exemplos nós temos muitos exemplos mas o maior dele obviamente deve ser sempre aquele que é o guia e modelo da humanidade Jesus o maior exemplo do dever cumprida que veio mesmo sem merecer a cruz a qual estava e foi colocado mas ele exerceu porque o dever é do pai quando ele coloca pai afasta-se de mim esse cálice ele estava se referindo mas se não puderes estou aqui para ser cumprido cumpriu com fidelidade a responsabilidade que aceitou para vir para salvar a humanidade a nós todos e o nosso dever sem dúvida é corresponder dentro da vivência saudável aquilo que me deve que a mim a responsabilidade de viver a vida que o pai me deu com amor com muita luz e com muita esperança que hoje nós possamos levar essa mensagem e fazer as nossas complementações dentro dos estudos dentro das reflexões e principalmente dentro da vivência que vai efetivando e nos trabalhando a nós mesmos com a disciplina para sermos reconhecidos se muito nos amarmos então que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos ter uma semana iluminada de muito amor de muito estudo e muito aprendizado bom dia a todos obrigado a todos a todos Obrigado.